Ei mulherada, eu duvido tu chegar na cozinha e tu sair dela com o mínimo de duas horas possível Porque tu entrar, fecha a porta minha filha, porque tu não sai mais não Antes de começar a narrar, eu te pedi pra tu curtir, comentar, salvar pra não esquecer Deixar teu carinho, me seguir Se inscrever no meu canal no Youtube também, que eu estou lá e bora fazer um bolinho Nunca faço isso, gente Cozinhar com essa bagunça pra mim é uma tortura e um desafio Mas como eu quero concluir a cozinha inteirinha, eu vou fazer um bolo, bolo de pacote mesmo Bolo de chocolate pras crias Pra todo mundo, né? Eu digo pras crias, mas eu também tô caindo nessas coisas, gente Ai meu Deus, vai reeducação alimentar Isso, o que eu coloquei branco aí foi o leite É o leite em pó que a gente quase não usa leite líquido aqui, estraga, então eu uso leite em pó E toda vez que eu vou fazer eu tenho que preparar o leite Enfim, põe uma pitadinha de sal e uma colherinha de fermento a mais Porque pelo que eu soube, vocês que são as boleiras aqui Falam que esses bolos de pacote, a ação de fermentação deles não é muito boa Então eu coloco um pouquinho de fermento e dá super certo Fica uma maravilha, já já eu mostro pra vocês E bora começar, né minha filha, essa linda de dona de casa Que de quarentena não tem nada, minha gente Porque eu não vejo a hora de acabar essa quarentena pra eu descansar Porque é muito louça, gente É louça, é pouco, comendo o dia inteiro e largando na pia É bebendo água, toda hora troca um copo e joga na pia Aqui e agora cada um vai ter sua garrafinha, viu? E eu só atendi o telefone pra vocês ficarem curiosas pra saber o que é Segredo Bora lavando Gente, eu não sabia nem por onde começar de tanta louça Eu geralmente jogo tudo dentro da pia e vou tirando de cima pra baixo Tem isso Eu sei que quem tem toque aí vai ficar doidinha com essa imagem, essa bagunça Que ninguém dá pra entender nada, mas só vai assim E eu ensabou uma grande parte Depois que tá tudo ensaboado aí eu vou enxaguando Até economizar água, né minha filha? O planeta Terra agradece e a gente também Que a gente não sabe até quando vai ter água nesse mundo Um tanto desperdício Pois é E haja luz e água, viu? Porque a conta tá vindo num absurdo Essa quarentena, eu vou mandar as contas lá pro governo Não se preocupe E foi E foi louça Gente do céu A pensão tá perdendo, minha filha As louças dos restaurantes que tão fechadas Tão vindo tudo aqui pra dentro da minha casa Com certeza Largo aí na porta e eu vou lavar Porque eu nunca vi Não tem o prato, não tem o louça As panelas tão tudo sujas aí, ó Lavando E quando eu vou lavar, minha gente Parece que eu moro numa pensão ou num hotel Com tanta coisa pra lavar E eu bora empilhar, né, minha querida E empilhar e largar elas aí Que elas tão muito adultas Não precisa da minha ajuda pra se secar, não Ajuda só pra guardar e olha lá Porque eu não tô nem tempo de guardar Porque antes de guardar já tô usando de novo É quase uma decoração da cozinha aí Essas louças Se preparem Porque vocês vão ver muito elas aí Ó o bolo, gente O tamanho que cresceu Isso é uma massa só Ó pra altura desse bolo Eu unto Eu unto Quando eu faço um bolo de chocolate Eu unto com o Nescau Que ele fica pretinho assim, bonitinho Eu acho lindo E aí eu tô fazendo um brigadeirinho A Clara foi lá, lambe a panela Clarinha é minha enteada, tá? E bora fazer o bolo Com recheio de beijinho Eu não coloquei manteiga Porque eu coloquei leite de coco Que ele faz o lugar da manteiga Senão fica muito gorduroso, né? Fazendo uns furinhos aí pra entrar E aí antes de ficar pronto Eu tirei um pouquinho E cobrir Joguei dentro desses furinhos E aí o chamellon Nós estalada nos ossos Nos espinhaços, minha gente Pra ver se consegue Eu tô ando com as donas costas Eu nem tenho noção É muita coisa Lavar a luz Tá me dando muita dor na coluna, viu? Aí eu joguei um pouquinho Pra entrar dentro dos buracos Depois botei no fogo Nem novo Pra dar o ponto E o bolo tá tão grande, gente Que o recheio foi pouco Mas, minha filha Importante que tá gostoso Dá uma melecada aí Porque senão Só querem comer a parte Que tem o recheio A cobertura Então eu tenho que espalhar aí Tudinho Senão dá briga aqui em casa E as louças vão ficar aí E o bolo vai ficar aqui, ó Lindo, cheiroso Gostoso Pra gente tomar o café da tarde Daqueles, mulher